Olá pessoal, esse é o maiô chamado Engana Mamãe. Ele está disponível, pronto para venda, todo em algodão. Um trabalho feito com bojo, muito bonito, serve no tamanho PM. Crochete útil no chapéu, um maiô lindo, lindo, lindo. Internamente aqui tem um bolo para firmar os seios. Ele é amarradinho na lateral, vou mostrar aqui. Amarradinho na lateral, então dá para fazer todo o ajuste, também nas costas, no pescoço. É muito lindo. Aqui está a marca crochê de root. Esse cadarço é uma opção, você pode tirar ou colocar para regular. Olha como é lindo. Parece que é o maior completo, né? Quando você vê a lateral, você vê que a sua frente, que faz o desenho. Essa cor de baixo e do bojo, da calcinha, é chamada linha mescla. Ela mistura cores. E faz um desenho no corpo, perfeito. Muito lindo. Então, ele está disponível à venda. Este, por enquanto, R$ 140,00, mais o correio, geralmente é o correio PAC. Precisando, pode pedir outra cor, o valor tem que ser verificado. Este está só R$ 140,00, abaixo do preço. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos. Tchau!